Boa noite, tio Chico. Cara, é o seguinte, eu tenho uma Titan EX 2015 vermelha, uma moto linda, aquela completa, eu já fiz o blackout no painel, ela tá com 170 mil quilômetros rodados, e o motor standard, cara, porque eu sempre tento utilizar sempre o óleo genuíno Honda, colocar as peças genuínas, a peça de não ganhar muito bem, como é a realidade de todo trabalhador brasileiro, mas eu sempre faço um esforço pra tentar colocar peça genuína e tentar dar maior cuidabilidade pro motor da minha moto. Mas como eu já falei, ela já tá com 170 mil quilômetros, e cara, eu queria trocar ela no ACB Twister 2019 ou 2020, aquela vermelha, que eu acho ela muito linda, de preferência com no máximo até 30 mil km rodado. Aí eu queria saber de você se você acha que com esse lançamento da nova CB300F, se vai haver um... vai baixar o preço da ACB Twister 250, ou se ela vai se tornar mais valorizada. Não... um beijo André, obrigado pelo Pix, obrigado pela ajuda que você me deu aqui. Acho que nos próximos seis meses vai ter muita Twister à venda. E talvez isso faça o mercado de valor das Twister, o valor da Twister cair, porque vai ter muita moto, vai ter muita moto mesmo, especificamente Twister 250. Vai ter muita moto à venda. Então pelo fato de ter muita moto à venda, vai ter muita oportunidade. Vai ter muita oportunidade de moto pra comprar. Então sim, pode ser que o valor das usadas caia. Pode ser, não é uma regra, porque o mercado de usadas está doido, 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 doido. Agora, se o cabra disser, o cara que está vendendo, ah, oportunidade, moto, relíquia... Mentira, mentira. Porque a CB300F é melhor do que a 250. É melhor. Então por isso que a tendência é inchar de moto no mercado, ficar cheio de 250 no mercado, e aí vai ter muita moto pra pouca demanda. Pouca gente querendo comprar essas motos que vai estar todo mundo querendo pegar 300. Então sim, pode cair o preço. Então, aguarda mais um pouco, viu André Luiz? Aguarda um pouco mais. Você já está planejando a compra. Então é o momento de você observar. Porque pode ser que caia o preço sim, nos próximos seis meses. Nesse período você já vai observando. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto